Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia dezoito de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura define programação para o carnaval. A CTG Brasil apresenta plano de emergência da usina de Jupiá. O Senai abre inscrições para cursos de qualificação profissional. Mato Grosso do Sul registra mais quinhentos e cinquenta e oito novos casos de covid-dezenove e cinco mortes. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira vamos falar aí de uma criança de quatro anos vítima de ataque de uma capivara. Daqui a pouco eu explico em detalhes. É, e nós vamos falar também de jacaré que é flagrado novamente na Lagoa Maior e a Secretaria do Meio Ambiente fala sobre a possibilidade do cercamento da Lagoa Maior diante desses episódios. Vamos agora com o destaque, os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, tivemos aí o primeiro registro de homicídio após investigação da Polícia Civil e ainda iremos falar também de arrombamento de lojas na área central e o segundo acidente fatal com vítima aqui em Três Lagoas na área central. Daqui a pouco todos detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Quem chega agora com seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre as obras que a Secretaria Municipal de Saúde tem preparado para o ano de dois mil e vinte e quatro. Já já você acompanha a reportagem completa. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias, seis horas e trinta e cinco minutos. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta céu ensolarado e aumento gradativo de temperaturas em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e cinco e a máxima poderá chegar a trinta e oito graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e sete. Aparecido do Taboado, registra a temperatura mínima de vinte e quatro e a máxima de trinta e sete graus. Inocência tem mínima de vinte e três graus e a máxima de trinta e seis. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima deverá ser de trinta e sete graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias nessa bela manhã de quinta-feira, vinte e sete graus e a temperatura neste momento. A gente já começou quente e umidade relativa do ar em cinquenta e seis por cento. Antes de mostrar o céu de três lagoas, quero chamar atenção a temperatura ontem no Rio de Janeiro, você viu a sensação térmica de quase sessenta graus. É muita coisa, né? É muito. O calor não é só em Mato Grosso do Sul que faz calor não, no Antônio Luiz. Tem outros lugares que também eu acho que vão ter que mudar o nome daquela música Rio quarenta graus e subir essa temperatura. Vamos então abrir a janela pro céu de três lagoas e a gente já vê ele, uma bela imagem do Alfredo Neto aí. Olha só o sol, poucas nuvens, Ana, será que vamos ter uma chuvinha aí pra dar uma refrescar? Que nada, Antônio Luiz, só ameaça, só a previsão é de calorão, viu gente? Tempo seco pra esta quinta-feira em todo o Mato Grosso do Sul. A quinta-feira promete ser quente em todas as regiões do estado. A temperatura pode chegar a trinta e nove graus, gente, conforme a meteorologia. A capital Campo Grande, por exemplo, tem céu com algumas nuvens e registra vinte e quatro de mínima, mas ao longo do dia vai chegar aos trinta e três graus. Já para as regiões pantaneiras, as máximas são de trinta e nove graus, gente. Trinta e oito em Corumbá, trinta e sete aqui da Uana, aqui pra Três Lagos nós vamos ter a máxima de trinta e sete graus pra hoje, viu? Então a previsão é de calorão, a meteorologia indica que o tempo será firme, mas a possibilidade aí de pancadas de chuva é de forma bem isolada, quando chove em um bairro, numa região, não chove na outra, é normal pra esta época do ano, né? É, e pode ocorrer pancadas aí, ah, então de chuvas pra esta quinta-feira, mas bem isolada mesmo e a previsão é de calorão pra hoje, gente, prepare-se, viu? Porque vai ser mais um dia quente, tem que tomar bastante água, se hidratar bastante, evitar a exposição ao sol, porque o dia promete, hein? Seis e trinta e oito, vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia, a gente atualiza agora os dados do setor policial com ele, o Alfredo, que tem acompanhado aí diariamente todas as ocorrências do setor policial e o Alfredo já começa falando, então, a respeito de um homicídio, o Alfredo Neto, inicialmente cogitar outra possibilidade, mas durante investigações a polícia apontou essa morte como um homicídio registrado em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, o caso que ocorreu no começo do mês, aonde David Lucas, que acabou aí sendo seguido por alguns moradores ali do bairro Santos Dumont e posteriormente em contrato em óbito em uma das vias públicas, a investigação acabou levando a hipótese aí que ele teria sido assassinado. Após a polícia civil, por meio do SIG e a terceira delegacia de polícia civil começar a investigação, tiveram a informação de que dois homens teriam sido os dois últimos, as duas últimas pessoas a terem ficado ali com David nos últimos minutos de vida. Após a identificação desses dois homens, os dois foram convidados a prestar esclarecimentos e confessaram à polícia civil que teriam tentado segurar David após ele invadir várias casas ali no Santos Dumont e durante essa tentativa de segurar o David, que estava bastante agressivo, eles teriam dado um golpe ali chamado Mata Leão e ao perceberem que a vítima estava sem respirar, estava passando mal, eles tentaram fazer uma massagem cardíaca, enquanto o outro ligava para o SAMU. Assim que o SAMU chegou, ambos deslocaram do local com medo da polícia chegar e eles serem presos ou sofrer alguma represália. O caso anteriormente tinha sido registrado como morte a esclarecer e agora passou para homicídio simples e os dois foram liberados para acompanhar o processo em liberdade. No laudo necroscópico que examinou o corpo do David quando foi levado para o Imol, apontou que ele teria sofrido trauma cerebral por conta da falta de oxigenação, a chamada hipóxia decorrente de sufocamento mecânico, ou seja, construção mecânica aonde ele acabou tendo lesões na parte interna do pescoço após esse golpe chamado de Mata Leão. Então tivemos aí, Ana, o primeiro registro de homicídio de 2024, sendo registrado aonde prioramente foi colocado como morte a esclarecer e posteriormente, depois do trabalho investigativo, evoluiu para homicídio, Ana. Pois é, Alfredo, mas nós também tivemos mais uma morte no trânsito aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, no domingo, um idoso acabou sendo atropelado na área central de Três Lagoas, aonde ele acabou sofrendo várias fraturas. No boletim de ocorrência da Polícia Militar, consta que esse idoso estaria numa bicicleta elétrica, teria sido colidido ali com o carro quando ele tentou atravessar a via, bateu nesse carro, caiu na frente do veículo, caiu na via e foi atropelado por uma moto que vinha atrás desse carro e não conseguiu visualizar a vítima que estava no solo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e o corpo de bombeiros em estado grave, levada para o Hospital Auxiliadora, aonde, nesta quarta-feira, por volta de duas e trinta da manhã, acabou indo a óbito. Esse idoso de 62 anos acabou sendo a segunda vítima fatal do trânsito de Três Lagoas e o boletim de ocorrência foi registrado no início da tarde, finalzinho da manhã, início da tarde de ontem, na DEPAC. No boletim feito pela filha da vítima, ela chegou a constatar que não havia a identificação do carro envolvido no acidente, que, segundo ela, o carro teria invadido e, posteriormente, o pai atropelado pela moto. Mas, no boletim da polícia militar, consta que a motorista do carro teria permanecido no local, acompanhando o resgate do SAMU e do corpo de bombeiros. Cláudio Francisco da Paz, que tem 62 anos, acabou sofrendo lesões nas pernas, braços, tórax, bacia e acabou não resistindo aos ferimentos e indo a óbito no Hospital Auxiliadora na madrugada de ontem, Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto, lamentável, né? Duas mortes aí registradas no trânsito de Três Lagoas neste ano, já no mês de janeiro, começando mal, né? O mês de janeiro, começando mal o ano em relação aos acidentes de trânsito. Infelizmente, é muita imprudência, é muita irresponsabilidade. A gente tem visto no trânsito de Três Lagoas, muita falta de atenção e que Deus possa confortar o coração aí dos familiares dessas duas vítimas, agora desse idoso, do outro motociclista que a gente falou aqui do motoboy, né? Que morreu na noite de sábado, o outro que se encontra internado também em estado grave no Hospital Auxiliadora. Enfim, começamos aí um ano bastante preocupante no trânsito de Três Lagoas e as pessoas precisam ter bastante atenção. Obrigada, viu, Alfredo? Já já você volta com mais informações do setor policial. Já já o Alfredo vai falar, inclusive, gente, de mãe e filho que se agrediram. Olha o absurdo. Filho batendo em mãe em Três Lagoas. Daqui a pouquinho vocês vão saber dessa ocorrência. Seis e quarenta e quatro, a gente muda de assunto agora para falar novamente de uma polêmica, gente, a respeito aí dessa questão das capivaras na Lagoa Maior aqui de Três Lagoas. O menino de apenas quatro anos, gente, foi atacado por uma capivara enquanto ele brincava na pista de caminhada na Lagoa Maior. A reportagem é do Israel Espíndola. Este é Antônio Gabriel de Lima Magalhães, de quatro anos, já medicado e internado no Hospital Regional da Costa Leste, Magí de Tomé. Mas as imagens a seguir mostram o menino com a cabeça toda machucada. Ele foi atacado por uma capivara. A mãe relata o momento de desespero quando soube do ataque. Eu vi a situação do meu filho, a cabecinha dele. Hoje ele não consegue mexer muito assim, porque devido a ele levar muito ponto do lado, então ele não consegue dormir muito bem de um lado, porque a cabeça toda costurada, né, 35 pontos, são muitos pontos, ainda mais para uma criança de quatro anos. Então é um bicho perigoso, vamos dizer, para chegar ao ponto de atacar uma criança. Corro é a cabeça de uma criança para levar 35 pontos, né, para chegar ao ponto de a criança ser internada e tudo mais. É muito sério, gente. O ataque aconteceu na noite de domingo, por volta às 21 horas, aqui na pista de caminhada da Lagoa Maior. De acordo com informações passadas pela mãe do Antony, ele brincava com a prima e, numa ação imprevisível, correram atrás de um quero-quero. Foi aí que a capivara fêmea atacou a criança. O pai do Antony também estava no local, tentou tirar o animal de cima da criança e precisou utilizar da bicicleta para bater no animal silvestre, conseguindo assim socorrer o filho. Antony foi socorrido e encaminhado para o hospital regional, onde segue internado. Ele levou 35 pontos. Muito abalada, a mãe conta que o filho estava com a irmã passeando na lagoa. Não estava no local, eu estava trabalhando na hora que eu recebi a ligação, que eu recebi essa notícia dele. E pelo fato que minha irmã me passou e o Antony também confirma como foi, foi que questão, eles estavam andando na lagoa, minha irmã veio, como ela está gestante, a gravidez dela é de risco, eles vieram andando normalmente na lagoa, e aí deixou eles correndo entre a área lá, ele, minha sobrinha, e daí eles passaram, correndo atrás daquele passarinho quero-quero, e eles começaram a correr. Foi na hora que as capivaras estavam deitadas assim na lateral entre a grama e a calçada, e aí quando ele passou por perto dela, ela levantou. Aí no que ela levantou, ela correu, né? Deu tipo, correndo atrás dele, e foi na hora que ela conseguiu agarrar ele, jogou ele no chão e ele começou a morder. Após o susto, Antony até fez um desenho da capivara que o atacou. Mas a situação levanta uma polêmica. Por mais que a capivara seja um herbívoro, em muitas ilustrações ela aparece como um animal manso e tranquilo, as pessoas precisam estar cientes que se trata de um animal silvestre. Na lagoa maior, outras mães pedem sinalização e também cercas, para evitar novos ataques. Tinha que cercar, né? Para as crianças não chegarem perto, né? Estar junto com uma pessoa responsável, né? Porque as crianças sozinhas não têm noção do perigo, né? Para iniciar, eu penso que é conscientização, né? Um trabalho de conscientização, tanto com os pais, quanto com as crianças. São animais realmente incríveis, a gente admira, mas a gente tem que respeitar um certo limite, né? Então isso a gente tem que conhecer. E talvez placas, né? Alguma instrução sobre isso também, atentando para o risco. E eu acho que, em último caso, uma proteção física, assim, separando os ambientes, talvez isso. Conscientização. Por mais que a capivara apareça ser um animal dócil, é bom lembrar que ela é um animal silvestre. A Ingrid, mãe do Antony, faz um desabafo e alerta outras mães. Não brinque com isso, é sério, de verdade. Tomem bastante cuidado. Adulto também não serve só para criança, não, porque, graças a Deus, dele foi na cabeça. Poderia ser em qualquer outra parte do corpo, e hoje meu filho estava em óbito. Mas Deus é maravilhoso, e a única coisa que eu tenho que dizer a vocês, tome mais cuidado, não fique muito perto, é um bicho bonito, mas deixe ele no cantinho dele lá. É, gente, complicado, né, melhoras aí para esse garotinho, né, para o Antony, de apenas quatro anos, que foi atacado, levou 32 pontos na cabeça. Gente, olha só a gravidade que é, viu? Não é o primeiro caso que acontece de ataque de capivara a pessoas ali na Lagoa Maior, só que as pessoas têm que ter muito cuidado, muito cautela. Aqui eu não vou fazer julgamento, né, de quem está certo ou quem está errado, a gente não estava lá, enfim, não cabe a gente aqui também estar culpando ninguém. Mas chamar as pessoas para responsabilidade, gente, para evitar de passar a mão nos animais, evitar deixar crianças próximas desses animais. São animais silvestres, né, são animais que, se eles estão com filhotes, eles podem atacar a qualquer momento. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, muita cautela, Totó. As pessoas acham assim, ah, é bonitinho, eu vou lá, vou passar a mão. E aí acaba acontecendo uma tragédia, né? Infelizmente, Ana, e como você mesmo disse, não há julgamento aqui. Mas, de um modo geral, as pessoas acham que, porque está em um espaço público, a gente pode, né, usufruir como se fosse um pet de casa. Mas, de maneira nenhuma, é um animal silvestre, né, os pássaros que estão ali, os mamíferos, que, no caso, a capivara. Nada disso tem costume, ele convive com a gente, mas são animais irracionais que vão se defender e assim por diante. Fazer uma separação entre eles e nós só vai piorar a situação. Na verdade, já convivemos tanto tempo com isso, com eles, e aí temos que aprender, né, a respeitá-los. E eu tenho certeza que, da mesma forma, vai ser recíproco. É claro que a criança não tem culpa, né? A criança inocente, quatro anos, não sabe nem o que está fazendo, né? Claro que os adultos precisam estar cientes, né, orientando as crianças, estar perto das crianças, mas a mãe explicou aí o que aconteceu com o garoto. Então, não dá nem para culpar o garoto, porque uma criança, né, gente, o patrão não sabe nem, acha bonito, vai ali perto, enfim. Mas as pessoas adultas, os adultos, que a gente vê muito isso. É verdade. É, se aproximando, querendo passar a mão, pegar os filhotes, gente. Capivara com filhote. Qualquer animal, né? Qualquer animal. Os pets em casa, quando tem filhote, já ficam agressivos, porque vão defender a cria. Imagina um animal silvestre. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pois é, gente, e olha só, por falar em animal silvestre, o jacaré também voltou a aparecer na Lagoa Maior, viu, gente? O jacaré de papo amarelo está novamente na Lagoa Maior, voltou a ser filmado, a fotografado. O Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre o surgimento, sobre o aparecimento do jacaré na Lagoa Maior. Ano após ano, a polêmica continua. Afinal, existe um jacaré na Lagoa Maior? A pergunta deixou a família do interior de São Paulo, que está a passeio em três lagos, em dúvida. Acredita ou não que exista um jacaré nessa lagoa? Eu acho que não. O que você acha, Lúdio? Hã? Não. E você? É possível. É possível com verdade ou... Acho que tudo é possível. A Janaína, que é de Campinas, está a passeio em Três Lagoas. Ela não acredita que possa existir um jacaré bem no centro da cidade. Moro próximo a Campinas, estou bem longe, então eu nem sabia dessa história. Mas na sua opinião? Não. Não tem? Acho que não. Já a Alícia Costa, que mora em Itapura, já viu vídeos falando do jacaré da Lagoa Maior. Mas não acreditou muito, não. Olha, eu já vi vídeos, um recente, que tinha um jacaré aí. E aí? Aí eu não sei, né, se é verdade. Para todas as dúvidas, sim, ele existe. E desta vez, foi filmado durante a noite por dois amigos, que faziam caminhada na pista da Lagoa Maior. Durante o vídeo, os amigos se surpreendem com o tamanho e a beleza do animal. Foi escondido. Grande, hein? Tirar sempre. Grande, né? Essas bichinhas. É quem vai entrar aí. Mais grande, hein? Que bonito, cara. O vídeo foi feito na noite de terça-feira, por volta às 20 horas, aqui na Lagoa Maior. Confesso que, durante todos esses anos, aqui em Três Lagoas e frequentando a Lagoa Maior, nunca tive a sorte de encontrar o jacaré de Papo Amarelo. Mas ele existe e mora aqui, na Lagoa Maior. Em agosto de 2023, o aposentado Maurício de Campos teve esse privilégio de registrar essa foto do mesmo jacaré do Papo Amarelo. Na época, o aposentado nos levou até o local onde ele conseguiu fazer a foto. Ele nos contou sobre a surpresa de ter visto o réptil de tão perto. Normalmente, eu faço caminhada aqui regularmente, quatro, cinco vezes por semana. E faz uns dois anos e meio, três anos, que eu não vejo ninguém relatar ou eu mesmo próprio ver algum jacaré aqui. Quando, de repente, me deparei com um jacaré ali e eu estava sem o celular. Fui, andei uns 800 metros, fui até lá no meu carro, peguei a câmera, o celular, voltei e ele estava no mesmo lugar. Aí, registrei aquilo para mostrar para os amigos que, tanto que a gente veio falar que não tem mais jacaré aqui, e eu acabei de ver nessa última quinta-feira que realmente tem jacaré. E o impressionante é que não é um jacarezinho, é um jacaré grande. E assim como acontece com as capivaras, vale lembrar que o jacaré não é um animal doméstico e, por isso, requer cuidados. O fiscal ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, Flávio Henrique Fardim, orienta aos frequentadores da Lagoa Maior se visualizarem o réptil para que não se aproxime, pois é um animal silvestre. A gente nunca teve aqui na Lagoa Maior nenhum acidente das pessoas com o jacaré, apesar do pessoal não respeitar a fauna. Como eu havia dito, tem muitos visitantes, não são todos, é lógico, a maior parte das pessoas de fato respeitam. Mas existem alguns visitantes que não se contentem de ir lá e tirar uma foto à distância, que é chegar e tocar o animal. Então, o jacaré, que é o jacaré de papo amarelo que nós temos ali, ele é um animal selvagem, assim como as capivaras e todos os animais que estão ali. Então, é um animal que está ali para a gente contemplar, não é para chegar perto, não é para cutucar. Exatamente, gente, exatamente é isso. Eu não entendo esses dois marmanjos aí filmando esse jacaré, colocando luz nos olhos do jacaré. Para que isso, gente? Para que ficar mexendo com o animal? Para que ficar espantando o animal? O bichinho está quieto lá na dele? Para que ir lá puxar a cauda do jacaré, o rabo do jacaré, ficar colocando luz no olho do jacaré, filmando? Gente, não está vendo? De longe está bonito, já tirou foto. E ainda chamam o jacaré de animal. É, não. É uma coisa criança, gente, tudo bem, né? Não sabe o que está fazendo, só que os pais também precisam se atentar, porque o pai é responsável pelos filhos, né? Os pais são responsáveis pelos filhos. Tem que, não pode deixar as crianças próximas dos animais. Agora, marmanjo, ficar fazendo, pelo amor de Deus, não tem cabimento um negócio desse, né? Tem que respeitar, né? Como disse esse veterinário no final aí, tem que respeitar aquilo que nós temos aqui, nós estamos abençoados em ter uma natureza em meio à região urbana. Mas tem que você aprender a conviver com isso, né? É, e é tão bonito, gente. Eu, particularmente, sou favorável a ter jacaré, capivara, na lagoa. Acho lindo. Só não mexer com eles. Mantenha a distância que tá, eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada. Do nada, ninguém vai sair correndo atrás de você. Ó, fica tranquilo. Se não mexer com eles... É, e nem acordá-los, né? Com luz alta também. Colocando luz na... Ah, pelo amor de Deus. E já, já, gente, diante de tudo isso, nós vamos falar, será que tem a possibilidade da Lagoa Maior ser cercada diante de toda essa situação, ataque de capivara às pessoas, devido aos jacarés? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Será que a Lagoa Maior será cercada ou não? Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono. A fome, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos pra levar pra casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show. Essa ronda é minha. E aí? Será que você aguenta? Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Submedida especialmente para você. Chegou em São Paulo um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. RCN Notícias. Agora sete horas e dois minutos você está acompanhando o RCN Notícias. Mas deixa eu falar para você de um grande negócio que você vai fazer. É, vai, aquele sonho da casa própria, aquele sonho de ter um terreno para construir do jeito que você quer. Está no Jardim dos IPs cinco. Esse lançamento da Daterra Imóveis. Você vai fazer um bom negócio. E vou te passar aqui o WhatsApp para que isso aconteça. meia sete nove nove oito sete quatro zero 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 dois nove. Vou repetir. Meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove da Daterra Imóveis. É o Jardim dos IPs cinco. Não pode perder não. Ana? Sete três horas e três minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de um filho que agrediu a própria mãe aqui em Três Lagos. Alfredo Neto, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. A polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Jardim Eldorado, zona sul de Três Lagos, após uma criança de 14 anos e a mãe de 30 acabaram se envolvendo em uma discussão que acabou partindo para as vias de fato. No local, os militares somente encontraram a criança de 14 anos, a qual relatou para os policiais que estaria de acordo com o boletim de ocorrência e que eu acompanhei escutando o menor falar para os policiais. O menor relatou que estava na casa de um conhecido quando a mãe teria ido até o local e cobrado dele os afazeres de casa. Os dois teriam se desentendido e a mãe do menor teria partido para cima da criança e o agredido com alguns arranhões. O mesmo teria também arranhado a mãe no pescoço, mulher essa que acabou tendo uma crise hipertensiva e sendo levada para o hospital aonde recebeu atendimento médico. A criança foi levada para a terceira delegacia de polícia civil aonde o conselho tutelar estava à espera para acompanhar o relato do mesmo aonde relatou o ocorrido e os policiais ficaram de ouvir a mãe assim que ela recebesse alta para ela poder dar depoimento. O conselho tutelar acompanha o caso junto com a polícia civil, Ana. Que absurdo, hein, Alfredo Neto? Absurdo, gente. Filho agredir a própria mãe, hein? É o fim dos tempos mesmo. Alfredo Neto, a gente fala de uma outra ocorrência agora. Conta para a gente mais detalhes dessa ocorrência. Então, Ana, nessa madrugada, duas lojas acabaram sendo alvo de ladrões na área central de Tras Aguas. A primeira, na rua Monir Tomé, acabou aí sendo violada aonde a vítima, o proprietário da loja, acabou flagrando, pegando no flagra um marginal furtando fios dessa loja. O mesmo foi seguro pelo proprietário da loja, só que conseguiu se desvencilhar e fugir. A polícia militar esteve no local, indicou ali a vítima para que fosse até a delegacia registrar o boletim de ocorrência e de posse das características. O suspeito fez rondas, mas não encontrou ninguém. Uma hora depois, a força tática foi chamada para comparecer na rua Alfredo Justino, também na área central, aonde uma loja de eletrônicos foi arrombada e vários produtos foram furtados. Notebooks, tablets, celulares acabaram sendo levados pelo marginal que arrombou essa loja. Por volta de 2h35 dessa madrugada, a polícia chegou a fazer rondas pela região, mas não localizou ninguém com as características do suspeito que acabou invadindo essa loja. O suspeito também foi flagrado pela vítima, mas conseguiu fugir pulando muros das residências. Agora fica para a polícia civil abrir o inquérito e investigar o caso para poder descobrir quem são os autores desses furtos e levá-los para trás da grade e responsabilizá-los pelos crimes cometidos. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Muitos furtos registrados em Três Lagoas, hein? Polícia civil precisa dar uma resposta para esses furtos, hein? 7 e 7. A gente volta a falar sobre essa questão dos animais na Lagoa Maior. Nós já falamos aí, né, de uma criança que foi atacada por uma capivara. E o ataque de capivara às pessoas aí na Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas, tem gerado alerta e também questionamento do porquê a Lagoa Maior não ser cercada. Acompanhe a reportagem. Esse é o segundo ataque de capivara a pessoas registrado na Lagoa Maior, em Três Lagoas. No ano passado, uma mulher foi atacada e mordida por uma capivara ao passar a mão no animal. Agora, uma criança de 4 anos também foi atacada por uma capivara. O secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, orientou que as pessoas não se aproximem tanto dos animais silvestres. As capivaras nossas aqui da Lagoa são acostumadas com as pessoas, mas a gente não pode deixar de lembrar que são animais silvestres. E a gente acredita que, de algum modo, ela se sentiu ameaçada, por isso que ela atacou. Porque a capivara tem medo, né, ela sai fora, ela tem medo de humano, tanto aqui na nossa Lagoa como no habitat natural dela, né. Então ela corre do humano, né, ela tem medo. Por algum motivo, de algum modo, ela se sentiu ameaçada, por isso que ela ouve o ataque, né. A gente vem até, Ana, reforçar que animais silvestres não podem ser alimentados, né, passar a mão, a pessoa se aproxima demais para passar a mão, para querer tirar foto, isso aí não pode, né. Atualmente, a Lagoa Maior conta com cerca de 100 capivaras que são monitoradas e controladas pela Secretaria do Meio Ambiente, com autorização do IBAMA. A Lagoa Maior já chegou a ter mais de 200 capivaras, mas devido ao excesso, parte delas foram remanejadas para uma área de reserva. O secretário do Meio Ambiente adiantou que não existe a possibilidade de retirar todas as capivaras da Lagoa. Já foi retirado, fica um tanto que é para deixar, né, e não tira, as Lagoas estão no habitat delas aqui, né. Então, se elevar muito o número, né, de animais, vai criando, vai criando, a gente faz, junto ao IBAMA, de novo, é notificado, tanto que vai retirar e é levado para a área, né. No caso, a última retirada foi levada ao Parque do Pomo. Elas até embelezam, né, muitas pessoas que vêm de fora, que ali, que é ver tirar foto, mas a gente sempre pede, né, tira foto de longe, não precisa chegar perto, não vai, são mansas, as pessoas estão fazendo caminhadas, estão lá, não vai querer passar a mão, que é o animal silvestre. Você tem um cachorro animal, a gente vê muito isso nas reportagens, né, tem um cachorro, o cachorro está ali, nunca avançou ninguém, nunca mordeu ninguém. De repente, vai, chega uma família de fora, uma criança, vai, passa a mão, o cachorro morde. É um animal doméstico, né, agora imagina um animal silvestre. Então, a gente pede para não, só olha, observa de longe que é bonito, mas não chega perto, não passa a mão. Diante de ataques de capivaras e até mesmo de pessoas mexendo com os animais, com as capivaras e jacarés na Lagoa Maior, além de capivaras que já foram atropeladas ao atravessarem a Avenida Aldair Rosa de Oliveira, muito tem se comentado sobre a possibilidade do cercamento da Lagoa Maior. Entretanto, o secretário do Meio Ambiente descarta esta possibilidade. A lagoa, você veja bem que a área que vai ficar, ela vai ficar praticamente na área dentro de água, né, porque tem a piso caminhada próxima ali, então, tipo assim, fica inviável você cercar ali, onde vai ter esse pé, vai ter que acabar com elas, né, não vai ter o espaço livre delas, né. Então, isso é uma polêmica, assim, que praticamente está, não vai haver esse cercamento, tá. Essa possibilidade. É, não vai ter, não. Assim como as capivaras, o secretário ressalta que o jacaré que tem aparecido na Lagoa Maior está sendo monitorado. Esse aí está monitorando, a gente está vendo ele, né, como que está se portando ali, mas não chega perto, né. Já teve relato do pessoal à noite, com lanterna, né, na madrugada aí, chegando perto, focando o jacaré para tirar foto. Então, é perigoso. A gente pede para não fazer isso aí. Mas, volta e meia, ele some. Daqui a pouco ele aparece. Então, a gente está monitorando para ver como que vai existir. Tem mais ou não, a gente está procurando ainda. Está aí, né, gente, as explicações, então, da Secretaria do Meio Ambiente diante de toda esta situação, ataque de capivara às pessoas, também jacaré, conforme o secretário disse, a Lagoa Maior não será cercada, está descartada esta possibilidade, apesar de algumas pessoas reivindicarem. As capivaras vão permanecer no local, eles fazem o manejo. Quando tem muitas capivaras, eles remanejam para outra área, mas as que estão ali, cerca de 100, vão permanecer no local, assim como o jacaré também, eles têm feito esse monitoramento. É o que a gente já falou desde o início. As pessoas não devem se aproximar desses animais, tem que ter cuidado, cautela, eles estão lá, quietinhos. É só não mexer com eles, que eles não vão fazer nada demais. 7 e 12, vamos falando agora de promoção, gente, porque amanhã tem sorteio, hein? Amanhã tem sorteio de carros, tem sorteio de motocicleta, para a gente falar do encerramento da campanha da rede de supermercados 9 Estrela. Nós estamos recebendo dos nossos estúdios o diretor-presidente da rede de supermercados 9 Estrela, Joaquim Romero Barbosa, nosso entrevistado do dia, para a gente falar aí da promoção. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Então, é mais uma campanha, né? Agora, encerrando, amanhã, é o sorteio dos três prêmios maiores, que é o HB20, a Brasília Amarela, quase igual a dos Amor Assassinos, e a moto Honda Bis, zero quilômetro. O sorteio vai ser amanhã, a partir das 19 horas, na loja, em frente ao quartel da loja 3, e, como sempre, as pessoas começam a deixar para levar os cupons, para colocar na grande urna, que na realidade vai ser uma grande piscina, pela quantidade de cupons, algumas pessoas deixam para colocar de última hora. os cupons pensando que vai ter mais chances de ganhar. Não é nem do engano. Eu acho que as pessoas têm que levar com antecedência, porque não vão fechar a urna às 18 horas, né? Aí, para a gente remexer aqueles cupons, tirar os de baixo, jogar para cima, tirar os de cima, jogar para baixo, as crianças entram ali dentro, fazem o requeiro do moinho ali, para deixar as chances iguais para todo mundo. Então, as pessoas que eu peço, quem tem os cupons em casa, ou ainda não imprimiu na nossa retaguarda, nossas impressoras nas lojas, façam isso hoje, com bastante antecedência, amanhã, durante o dia, já imprime esses cupons, que vai ter fila para imprimir os cupons, como nos outros anos tem. Imagina se fosse preenchido na caneta, na mão. Então, hoje já tem uma tecnologia a nosso favor, para não precisar a pessoa fazer esse preenchimento manualmente. Basta você informar o seu CPF na hora da compra e imprimir na nossa retaguarda. Essa facilidade, a gente implantou justamente para as pessoas já fazerem as compras, já imprimir e já colocar na urna na hora do sorteio. Que é muito bom, muito prático, gente. Joaquim, agora, vocês só fizeram sorteios, inclusive, de compras, né? Essas pessoas que foram contempladas em outros sorteios, esses cupons também estão válidos para o sorteio do carro, da moto ou não? Sim, os cupons sorteados voltam para a urna, aí tem, na sequência, a mesma chance de ganhar os outros meses também. Então, tem cliente que, às vezes, tem a possibilidade, e aconteceu já, dele ganhar dois vale-compras, né? Ele está concorrendo em todas as lojas, no decorrer da campanha foram 80 vale-compras, no valor de R$ 1.500,00, né? E hoje, eu vou fazer o sorteio final nesses vales-compras, né? Então, é um cupom que vale uma compra de R$ 1.500,00, né? Então, quem ganhou esse cupom, ele concorre o carro também. Está concorrendo o carro também. E os mesmos cupons ficam ali, então. Todos os cupons estão válidos e pronto para ser sorteado. Então, como nós sempre fazemos, colocamos uma criança que ainda não foi alfabetizada para fazer aquela brincadeira de jogar para cima aquele milhão de cupom de sorteio e fazer o sorteio ali. E serão três sorteios, então, Joaquim. Três sorteios. Tem possibilidade das pessoas serem contempladas. Não é um só sorteado ali que vai levar os três, não? Não, não vão sortear a primeira moto, segunda a Brasília, e a terceira o HB20, né? Então, três pessoas irão lá. A gente vai telefonar para a pessoa desde que o cupom esteja dentro do regulamento que a gente divulgou na rede social, que não pode ser funcionário, né? Não pode participar. E parentes da diretoria também não podem participar. A gente tem esses critérios, né? Então, ali, se está válido dentro do nosso regulamento, a pessoa vai ser chamada, a gente vai fazer a ligação... Tem que estar presente ou não? Não é obrigatório. Não é obrigatório ou não, né? É, antigamente, não sei se você lembra, você já está acompanhando a gente há muitos anos, em 93, nós sorteamos um Chevette, chamada Chevette Junior, né? E comparando o preço do Chevette naquela época, é o preço do HB20, viu? É equivalente. Então, nós tínhamos aquela brincadeira da chave. Então, a pessoa tinha que estar presente para pegar a chave. Nós colocamos cinco chaves dentro de uma urna, e cinco pessoas eram sorteadas. Apenas uma chave ligava o carro. Na verdade, eu copiei isso no Silvio Santos, né? A gente não... Nada se cria, tudo se copia. Na época em 93, assim. Aí, a primeira pessoa ia lá, não ligou o carro. A segunda não foi... E a pessoa que ganhou o carro, o primeiro carro que nós sorteamos em 93, foi uma senhora que morava lá perto da loja da Codó do Garcia, ela foi contemplada, eu tenho um vídeo disso aí, a emoção é muito grande, é muito gostoso isso. Só que nós paramos de fazer porque tinha pessoa de fazenda, né? Poxa, eu fui contemplado, eu morava na fazenda, não podia ir. Então, isso aí ficou no passado. Agora, as pessoas contempladas, fica tranquila, que nós vamos se encontrar em qualquer lugar. Aconteceu, a gente tem que buscar a pessoa até lá em Bataguaçu, que as pessoas vêm de fora fazer compra no nosso supermercado. Muitas pessoas saem da região de Andradina, vai lá em Andradina fazer as suas compras. Já foram contempladas gente de Tupi Paulista, de Castilho, Panorama, Ilha Solteira. Então, como nós fazemos muitos sorteios, muitos prêmios, nós estamos aí há muitos anos fazendo essa brincadeira. Na verdade, é uma forma de a gente contemplar os nossos clientes pela preferência que ele teve nesses anos todos, 55 anos da rede Supermercado Nova Estrela. Joaquim, esse sorteio é válido também para quem fez compra na Nova Estrela, por exemplo, de Andradina ou não? Cada loja, cada estado tem o seu... Não, os cupons vão juntar tudo aqui. Vão trazer os cupons de lá. De Andradina também. Vão trazer para cá. Então, a chance é igual para as cinco lojas, né? Exato. Quem quiser comprar, por exemplo, hoje eu vou ao supermercado, amanhã, sexta-feira, eu consigo colocar o cupom lá? Até as 18 horas. Consegue. Então, não vamos deixar para a última hora, vamos já levar, empreender os cupons e fazer o depósito nas urnas. Como que foi a adesão da campanha? Você acha que atraiu muitas pessoas? Por conta dessa campanha, qual é a avaliação que você faz? Essa campanha nossa, a cada ano, ela é ampliada, né? E essa premiação, eu acho, né, que um grande chamarismo que deu bastante ênfase na nossa campanha foi a Brasília Amarela, né? E nós vamos estar, no nosso slogan, nós estamos falando que vai estar cheia de geladinha, né? Só que não tem jeito de colocar a cerveja gelada lá dentro, é mais para rimar com a música. E a gente vai encher o porta-malas de cerveja e a pessoa que ganhar vai levar a cerveja também na Brasília Amarela. E eu digo aqui, né, a Brasília Amarela é o grande chamariz dessa... E ela está bem bonita, né? Conservada, apesar de ser uma Brasília, é uma relíquia, na verdade, né? É, eu achei essa Brasília em Campo Grande e eu já apaixonei porque eu gosto da Brasília Amarela, eu tive já uma Brasília Amarela há muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, é um carro que eu gostava muito e é uma relíquia, né? Como você disse. Quem é apaixonado por um carro antigo, né? É igual um slogan que eu vi num carro antigo, o carro velho é o seu, o meu é o carro antigo, né? Então, eu acho legal isso aí, os apaixonados por um carro antigo vai... Quem quiser pode vender também, depois, né, Joaquim? É, quem não gostar de... Quem não gosta, né? É, quem não é adepto a isso, pode vender e talvez até eu possa comprar, né? E vale, hein, gente? A Brasília Amarela é uma relíquia, viu? Joaquim, agora falando um pouquinho pra esse ano, vocês encerram essa campanha, já estão pensando na próxima campanha, como que estão os planos da rede de supermercados Nova Estrela pra esse ano de 2024? Promete muito, ano de 2024, eu tenho bastante esperança que o Brasil vai melhorar, né? O mundo todo, apesar dessas guerras todas, nós temos esperança e otimismo, né, na população mundial, os políticos, as pessoas que realmente fazem acontecer. Então, nós estamos com grandes expectativas, já estão preparando a próxima campanha de 56 anos da rede de supermercados Nova Estrela, preparando ampliações, né, porque nós estamos sempre melhorando o conforto para os clientes que ficam em nossas lojas, né? Todas as nossas lojas têm ar-condicionado, imagina como que seria aquela loja 5 que nós inauguramos ali onde era a BV, sem ar-condicionado. Nós ficamos um tempo sem ar-condicionado, a energia não era o suficiente e a gente, nós inauguramos sem o ar-condicionado. Nossa, hoje, ar-condicionado não é mais um artigo de luxo, é uma necessidade, o clima chegou a bater mais de 40 graus aqui em Três Agosto, então nós sempre fomos, sempre fazemos o possível para melhorar o conforto do cliente dentro das nossas lojas. E tem outra coisa, a loja estando confortável, os corredores amplos, o cliente fica mais tempo dentro da loja, né? Inclusive, tem um fato, né, que tem um senhorzinho que ele fica na loja 5, praticamente o dia inteiro sentado ali na nossa lanchonete da loja 5, contemplando a loja, vendo o povo entrar, sair, no ar-condicionado, né? Tem muita gente que faz isso, vai às compras por conta do ar-condicionado mesmo, Joaquim Sá. Eu tenho um digo, não precisa nem comprar nada, gente, entra aqui dentro, faz uma visita pra nós, dá uma passeada na nossa loja, porque a nossa loja é uma loja bonita, essa é sempre a última loja que a gente faz, sempre é a melhor, né? Então, essa loja que nós inauguramos na Duque de Caxias no 1500, aqui perto do centro da cidade, é a nossa melhor loja e ela surpreendeu. Todas as nossas lojas que nós inauguramos, a gente nunca inaugurou uma meta impossível de ser cumprida. Essa loja, ela ultrapassou a nossa meta bem acima da nossa perspectiva de faturamento, então é uma loja próxima ao centro, as pessoas estão vindo almoçar em nossa loja, porque é muito barato a nossa comida, a nossa rotisseria, então as pessoas vêm, trabalham no centro, nos bancos, nas lojas, andam dois quarteirões, tá dentro da nossa loja, pega a sua refeição, vai na manchonete e se alimenta por um preço assim, tipo vinte reais, né, é muito, é muito barato e tem gente que almoça e janta, compra a marbita que é muito grande a nossa marbitex e já leva pra casa também serve pra, pra, pra duas refeições. Então eu tô aqui puxando a sardinha pras nossas rotisserias porque é que a única loja que não tem ainda é a loja da rodoviária. Mas a loja um também ficou muito boa, né, Joaquim, após a reforma, outro dia até sábado eu passei lá, fazia um tempo que eu não ia naquela, eu sempre vou em outras, passei lá, ficou muito boa, inclusive a parte da lanchonete, um espaço bem agradável pra ficar ali, né, depois da reforma deu uma melhorada legal, né? Então, o espaço que nós temos nos corredores, a quantidade de check-outs, né, existe uma lei que tá dificultando muito a gente atender o cliente do jeito que ele precisa ser atendido na frente de caixa porque mais de 99% dos nossos funcionários de frente de caixa é mulher. E dizia, aí, esse novo governo aí, tem umas leis que, apesar que todo mundo fala que tem que ter igualdade entre homem e mulher, né, mas os caras que a gente restringe a quantidade de horas que a mulher vai ter no trabalho, né, então ela tem um privilégio de ter mais folga do que o homem, então daqui a pouco a gente vai ter que contratar homem pra fazer a operação nos caixas porque a gente não consegue o número suficiente, nós temos lá 26 check-outs e às vezes a gente não consegue funcionário pra atender. Então eu vejo o cliente reclamar, puxa, tem os caixas vazios e não tem funcionários, é por conta disso? Então, eu peço desculpa, desculpa agora aqui pra todos os ouvintes dizer que isso não é culpa nossa, né, nós não conseguimos contratar, não temos, nós estamos com mais de 40 vagas em aberto nas nossas lojas, não conseguimos contratar. Então, não é só o nosso supermercado, não, é todas as atividades em Transagosto, não só em Transagosto, Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma reunião com o presidente da Funtrabe lá de Campo Grande e ele disse que também Campo Grande tá assim, Mato Grosso do Sul tá muitas obras, expansão da, o governo do estado fazendo muitas obras, o governo municipal de Transagosto tem que fazer muitas obras e isso aí emprega muito mão de obra, eles estão trazendo mão de obra de fora, de outros estados. Então, gente, eu peço, descubra que a gente não consegue, não é por falta, não é porque não queremos, é que nós não temos mão de obra em Transagosto. Então, a fila acaba acontecendo. Aí eu peço também, eu já reitero aqui, convidando as pessoas pra conhecer o caixa de autoatendimento. Os caixas de autoatendimento é pra isso, é muito mais rápido, a pessoa mesmo ali vai ter sempre uma ou duas meninas que vai estar orientando, ensinando como é que passa nessas caixas e pedir também, encarecidamente, que respeitem as regras de quantidade de itens por check-out. Então, tem caixa, tem check-out que é lá pra 15 itens. A pessoa insiste em colocar um carrinho enorme, cheio de mercadoria, aí o operador de caixa fica constrangido, acaba passando, o cara que tá atrás fica nervoso porque ali é um caixa que tá escrita a placa, caixa rápido, né? Vamos respeitar isso, né? Esses dias atrás tem uma briga entre dois clientes, né? Brigando porque tá passando uma compra que não era pra ser ali naquele lugar. Então, tem tudo isso. Mais uma coisa também que eu preciso falar que é referente aos carrinhos de supermercado. Todo ano nós temos um prejuízo muito grande de carrinhos que somem. As pessoas levam o carrinho lá pro carro estacionado duas quadras de distância porque às vezes não consegue parar muito perto e abandonam esse carrinho lá longe. passa uma pessoa leva embora vende. Ontem a gente até mostrou aqui um de moto levando o carrinho embora, gente. Pela cor, acho que é nosso aquele carrinho. Toda gente a gente contabiliza perda de carrinhos. Nós fomos numa casa recentemente teve uma pessoa que falou vai em tal lugar que lá tem uns carrinhos tinha seis carrinhos nossos na casa. É uma casa perto do nosso supermercado. Então, o cliente vai no supermercado e não leva o carrinho e leva mais um carrinho pra casa dela. Isso não é furto, gente. Não estou falando que a pessoa está furtando o carrinho. É falta de respeito com os outros que vai fazer conta também. Então, ele vai levando o carrinho pra casa e atrapalha a casa dele porque o espaço acaba ficando restrito na própria casa. Então, eu peço, aproveito para pedir que as pessoas usem um pouco do bom senso e retorne o carrinho o mais próximo possível do supermercado pra que nossos funcionários consiga recolher e levar pra outro usar esse carrinho. Cambimento, eu falei que ontem, gente, as pessoas colocam inclusive carrinho nas vagas de estacionamento. Você chega com o carro pra estacionar e aí o carrinho está lá no estacionamento na vaga. Não custa, né, gente? Fez a sua compra, vai lá, coloca na frente do supermercado onde é o local de carrinho mesmo. Você conviver em sociedade, você ser cidadão do bem, tão prático, deixa jogado na rua, no estacionamento você chega, tem que descer do carro, tirar o carrinho porque o carrinho tá ali. então, assim, é uma questão de consideração mesmo, né? É uma questão de falta de educação, né? Então, eu viajo muito, eu vejo que nas outras cidades não tem tanto esse problema como nós temos aqui e a gente sofre com isso, todo ano nós temos que repor esses carrinhos que somem, eu não sei o que eles fazem, antigamente parece que fazia churrasqueira, né? É, eu falei outros dois, até vi no lugar churrasqueira de carrinho, gente, que coisa feia, né? Então, essa aí é uma situação que nós até recentemente a Associação Comercial lançou uma campanha sobre esse tema dos carrinhos do supermercado porque não é só o Novo Estrelo, todo o supermercado em Três Lagoas sofre com essa... Faz falta pra quem chega, né? Vai comprar cadê? Não tem um carrinho pra colocar mercadoria, né? Então, agora falando de outra coisa boa, né? Esse mês tá completando onze anos já em que nós inauguramos a loja de Andradina. Onze anos já? Onze anos, já passa rato, né? Meu pai foi na inauguração e depois em seguida ele veio a falecer, né? Em abril nós inauguramos em janeiro em abril meu pai faleceu faz onze anos que meu pai faleceu e minha mãe depois, agora durante o Covid já não faleceu de Covid mas nos deixou também e nós estamos aí nos doze filhos graças a Deus todos com saúde, né? Eu sou o nono dos doze e eu, Marcos e Juliano estamos firmes ali nas lojas e sempre procurando crescer e melhorar o atendimento melhorar o conforto dos nossos clientes então, essa loja de Andradina quem não conhece ainda vai lá conhecer porque tem alguns itens na Cristina que lá é mais barato que aqui porque o Mato Grosso é um outro país eu tenho que considerar isso aí eu falo isso que eu também não consigo entender Joaquim eu também não consigo entender vamos ver se a reforma tributária vai mudar isso porque tem mercadoria que eles tributam aqui na barreira na substituição tributária em 60%, 70%, 80% de ICMS de um vinho por exemplo então, Andradina muita coisa é mais barata do que aqui então, vamos lá conhecer a nossa loja é uma loja que tem um amplo estacionamento e agora tem o McDonald's você sai da nossa loja vai retinho passa para a alimentação já está dentro do McDonald's maravilha ele é muito gostoso lá é bem maior três, quatro vezes maior que Andradina não tem ainda mas eu acho que uma hora vai chegar então eu convido a população nossos ouvintes a conhecer a nossa loja lá e vim aqui na nossa loja cinco hoje é o nosso chamigo a loja que a gente está recém-inaugurado e chamando as pessoas para vir conhecer que é a melhor loja de Três Agosto é uma loja pequena amplo estacionamento e tem tudo que as outras lojas tem que maravilha e amanhã tem sorteio gente se você quer concorrer carro zero quilômetro uma Brasília cheia de cerveja ou uma motocicleta dá tempo ainda é só vocês comparecerem em uma das lojas do supermercado Nova Estrela faça sua compra pegue o seu cupom coloque na urna quem sabe você será contemplado né é o cupom cada cupom uma compra de 50 reais já dá direito ao cupom para concorrer esses prêmios e hoje alguém vai ganhar uma compra no valor de mil e quinhentos reais que eu acho que é uma compra boa mil e quinhentos reais dá para comprar muita cerveja eu tenho um monte de cupons eu estou torcendo para levar o carro viu Joaquim esse HB20 e a Brasília é o sonho de todo mundo e alguém vai levar isso aí vai ser feliz como todos os sorteios já fizemos a quantidade de prêmios já sorteamos nesses anos todos é muito grande carro, casa sorteamos a casa muitos anos atrás bicicleta um monte de bicicleta elétrica infinita a quantidade uma vez nós sorteamos televisores televisão foram 40 40 TVs nós sorteamos assim durante a campanha também então a gente não para de inventar né a gente paga caro para o Alexandre pensar e a gente acaba fazendo alguma coisa em prol do nosso cliente devolvendo ao cliente tudo que ele que ele fez durante esses 55 anos essa essa preferência fazer as compras em nossas lojas e também em parceria com os nossos fornecedores porque sem os fornecedores não tínhamos condições de fazer uma campanha desse porte e aí nós temos essa parceria quando a gente faz também a nossa a nossa promoção sexta sem imposto tem tem a participação do fornecedor que ele consegue colocar também o preço para nós eliminando ele vai recolher o imposto a parte dele nós recolhemos o nosso e nós colocamos a mercadoria em oferta na sexta-feira justamente para o cliente ver que ele está tendo um benefício de levar para casa um produto de qualidade sem pagar o imposto do nosso político para eles poderem gastar do jeito que eles quiserem é bem isso Joaquim obrigada viu pela tua presença boa sorte para vocês no outro lado uma graça a todos obrigado até mais daí a gente conversou já ao vivo com o Joaquim Barbosa que é o diretor presidente da rede de supermercados Nova Estrela falando do encerramento da campanha gente amanhã tem sorteio quero agradecer Alexandre Vilauba que acompanha da entrevista também que é o responsável pelo marketing marketing é tudo viu gente e amanhã então tem o sorteio tá bom pessoal sete e trinta e três vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero zero dois nove com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero Três Lagoas Solar reduz a sua conta de energia em até noventa por cento linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse Três Lagoas Solar ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia Agora sete horas e trinta e cinco minutos eu quero falar para você sobre essa empresa que está há trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que é de mais belo e atual no mercado de móveis planejados é a Formline que tem uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes Formline móveis planejados sob medida especialmente para você Ana sete horas e trinta e cinco minutos vamos ao vivo com o Alfredo Neto é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quinta-feira Alfredo Neto como que estamos de vagas aí na casa do trabalhador Há bastante vagas estão cento e vagas de emprego aqui no trabalho aonde dessas temos em destaque quinze vagas para motorista de caminhão doze para motorista carreteiro e também quinze vagas para auxiliar de linha de produção além dessas ainda temos duas vagas para instalador reparador de equipamentos na comutação de telefonia além é claro de outras vagas que estão em destaque aqui para aqueles que estão à procura de vagas de emprego entre elas a que tem a maior oferta é a vaga de oficial de serviços gerais com trinta e uma vagas disponíveis treze vagas para operador de caixas também existem duas vagas para torneiro mecânico e quatro para tratorista florestal além dessas treze vagas para auxiliar de serviços gerais aqui na casa do trabalhador que está aberta já atendendo a população abriu às sete horas vai até às dezessete fica na rua doutor monir tomé no centro de transagoas próximo ao shopping popular essas e outras vagas estarão disponíveis no site rcn67 jpnews com a função e também a quantidade de vagas que estão disponíveis nessa quinta-feira aqui na casa do trabalhador Ana obrigada Alfredo sete trinta e sete vamos agora para a capital com a participação da Isabela Duarte que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Isa bom dia para você bom dia Ana bom dia Três Lagoas novidade agora no setor das estradas uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou o Mato Grosso do Sul como o quarto estado com o melhor infraestrutura rodoviária do país o estado ficou atrás apenas do Distrito Federal Rio de Janeiro e São Paulo que ficou em primeiro lugar nas pesquisas a pesquisa analisou quase 5 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais aqui de Mato Grosso do Sul e 92% foram classificadas como ótimo e bom o governo do estado afirmou que em 2023 investiu 1.8 bilhão de reais na melhoria e ampliação da malha viária no país o transporte rodoviário é protagonista sendo responsável por 65% da movimentação de cargas e 95% da movimentação de passageiros Ana tá certo Isa obrigada pela tua participação um ótimo dia pra você e pra toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h38 a gente fala agora do cara naval gente falta menos de um mês para dar início ao cara naval em Três Lagoas os foliões já podem começar a se preparar vocês que querem se divertir já podem começar a se programar porque a programação já está definida o Emerson Willian tem as informações pra gente A prefeitura divulgou recentemente o calendário de eventos que vão ser comemorados durante os dias de carnaval sobre este assunto eu vou conversar com a diretora de turismo Lidiane Ferreira que vai nos dar um pouco mais de detalhes a respeito desses dias de folia aqui em Três Lagoas Lidiane qual o calendário que está previsto para ocorrer durante o carnaval aqui no município de Três Lagoas conta pra gente Então a folia aqui vai ser por conta do Carna 3 vai ser realizado nos dias 9 e 10 de fevereiro à noite das 20 horas às 2 da manhã e no domingo no dia 11 matinê para as nossas crianças a partir das 14 horas e no distrito de Arapuá no sábado no dia 10 com um grupo também ali pra garantir a folia para os moradores lá do nosso distrito de Arapuá Qual a expectativa de público que vocês esperam receber durante esses 3 dias aí de evento do Carna 3? Esperamos aproximadamente 5 mil pessoas que foi o último público que nós tivemos lá no Balneário Municipal com o Esquenta da Virada que foi sucesso então nós esperamos que a população venha e esteja aí prestigiando a folia o nosso Carna 3 é muito importante lembrar que a folia tem os mesmos parâmetros das edições anteriores porque nós estamos no ano de 2024 vivenciando um ano eleitoral então todas as festividades ações tem que ocorrer dentro do padrão do que já foi realizado então nos moldes que ocorreu no ano de 2023 o Carna 3 vai ser realizado com bandas aqui da cidade com músicos extremamente talentosos da banda Alta Tensão e da Banda Arte que vão estar revezando no palco e garantindo toda a animação então vale a pena prestigiar a população daqui da nossa Três Lagoas e de toda a região é mais que convidada a festa está sendo pensada planejada com muito carinho com muita dedicação de toda a equipe da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro é muito importante lembrar que nós não fazemos festa sozinhos que a gente conta com a Secretaria de Educação e Cultura Diretoria de Cultura com a Secretaria do Meio Ambiente porque nós temos que ter responsabilidade com todo o resíduo sólido que é gerado com a infraestrutura com a Secretaria de Administração que dá todo o suporte para as ações e nós aqui do Desenvolvimento Econômico com a Diretoria de Turismo e a gente espera que a população venha prestigiar e participe desses dias de folia que estão chegando já Certo E onde que vai ocorrer esses eventos aí durante o Carnaval aqui em Três Lagoas? Qual o local? Vai ser no estacionamento aqui do pátio da NOB que já é conhecido por estar recebendo grandes festividades e vai contar com toda uma estrutura decorada com uma praça de alimentação com diversos pratos da nossa gastronomia com comidas típicas com bar de bebidas e com muita segurança Vamos estar ali com todo com toda a equipe de vigilância em parceria com a Polícia Militar com a Polícia Civil nós já fizemos uma reunião de alinhamento então nós vamos estar assim bem equipados para garantir a segurança dos nossos foliões Certo E a Secretaria de Saúde também estará presente durante esses dias de evento? A Secretaria de Saúde vai estar presente o IST AIDS a Secretaria de Assistência Social muito importante falar a gente está aí em um combate diário cotidiano da violência contra crianças e adolescentes principalmente nesse período combater a violência sexual especialmente então somos todos parceiros para que a gente possa fazer uma grande festa para a nossa população Certo muito obrigado pelas informações Lidiane Então fica aí entre os dias 9, 10 e 11 de fevereiro o Carnatriz já com toda a programação divulgada pela Prefeitura Municipal de Três Lagos para que os foliões possam aproveitar e se divertir durante esses dias esses três dias aí que antecedem o feriado de carnaval Eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson Totó Emerson Willian já estão tudo pronto com a fantasia pronta Eu até comprei uma pita É já estamos com a fantasia O Emerson também está lá todos os outros que não vai perder uma noite Está certo Está certo E o carnaval aqui é muito legal o carnaval em Três Lagos não tem aquelas tradições lá do Rio de Janeiro de São Paulo mas muito bonito bom, bem gostoso divertido É? Divertido Aliás tinha que se resgatar algumas coisas que já ficaram aí de passistas e tudo mais a gente entra em detalhes depois 7h44 você tem um recadinho do Novo Parque pra gente agora? Isso mesmo Ana O Novo Parque você está sabendo do Novo Parque do Governo Federal é o maior programa de investimentos do país e está aqui no Mato Grosso do Sul e ele vai melhorar a sua vida do seu vizinho do seu filho e também a economia aqui da cidade O Novo Parque garante emprego garante inclusão e desenvolvimento pro nosso estado e você pode até me perguntar mas como isso? E eu te respondo com a construção do contorno de Três Lagoas e também o aumento da capacidade de segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Montinho é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas tem também a ampliação do aeroporto de Dourados tem mais cuidado com a saúde com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e Dourados além de internet para mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida você quer saber mais sobre o que o Novo Parque está realizando no Brasil e no Mato Grosso do Sul é só acessar o site gov.br barra Novo Parque e lá você encontra tudo o que precisa saber o Novo Parque é o Brasil no rumo certo Brasil União e Reconstrução Governo Federal Ana Sete e quarenta e cinco vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados sob medida para você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas O ser humano é o ser mais adaptável que há Com força garra e determinação é capaz de suportar o calor o cansaço a sede o sono a fome as dores Esse ano tivemos a chance de conhecer quinze guerreiros quinze histórias de superação quinze motivos justos para levar para casa o prêmio final Mas apenas uma Honda CG 160 Start E junto com esses guerreiros uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais E o mais importante de doação em doação essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67 Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD Lives nas redes sociais Incontáveis participações ao vivo E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento Milhares de pessoas alcançadas Os números impressionam só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques que acreditou comprou nas empresas parceiras enviou vídeos e mostrou que com persistência paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha inclusive o título de bicampeão do reality Obrigado a você que torceu que colaborou que patrocinou se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou ou lutou mas não conseguiu não tem problema não agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha E aí Será que você aguenta? Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento vinte e quatro horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RZN Notícias sete e quarenta e nove agora sete horas e quarenta e nove minutos a gente fala sobre saúde porque o ano de dois mil e vinte e quatro será marcado pelo fim dos oito anos de administração do prefeito Ângelo Guerreiro. E para encerrar esse ciclo, a Secretaria de Saúde planeja entregar novas obras voltadas aí para esta área da saúde. A reportagem é do Emerson William. A Secretaria Municipal de Saúde planeja entregar ao menos nove obras até o final da gestão em dois mil e vinte e quatro. Estão previstas seis reformas e ampliações e três novos prédios para atendimentos médicos. De acordo com a titular da pasta, Elaine Fúrio, além de recursos do próprio município, outros investimentos irão ocorrer através do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, do Governo Federal. Olha, nesse momento agora, nós estamos, na verdade, aguardando aí, torcendo para que saia, né, pelo novo PAC. Então, assim, nós tínhamos uma previsão para que saísse dia oito de dezembro, isso não aconteceu, então nós estamos aí no aguardo, né, do que vem pelo novo PAC, para que a gente consiga, então, sentar junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, para ver o que que a gente ainda consegue fazer esse ano, o que que vem pelo novo PAC e o que que vai ficar, então, pela gestão Ângelo Guerreiro. Confira a lista da previsão de entregas para o ano de dois mil e vinte e quatro, pela saúde municipal em Três Lagoas. Serão reformadas e ampliadas. As unidades básicas de saúde dos bairros Jupiá e Jardim Maristela e a estratégia de saúde da família no bairro Santo André. A clínica da criança, localizada no Vila Nova, também tem previsão de ser ampliada. De acordo com a PAS, o local deve receber profissionais para atendimento na saúde mental e infanto juvenil. A reforma da clínica ortopédica, localizada no bairro Colinos, também deve ser entregue no ano de dois mil e vinte e quatro. A unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas, localizada no bairro São Carlos e que atualmente tem porte para dez mil atendimentos por mês, deve passar por obras de reforma e ampliação, de acordo com a secretária. Essa ampliação, ela vem com um desejo da gente aumentar o porte da UPA, né? Então, hoje nós temos uma grande unidade, né? Só que ela tem um porte, então nós recebemos por um porte ainda, que é um porte pequeno. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma unidade pequena, mas na verdade é uma grande unidade. Então, nós nos planejamos para ampliar a UPA, para que a gente consiga solicitar para o Ministério da Saúde, né? Uma ampliação do porte da UPA. E é lógico que, claro, a gente vai também aí, né? Favorecer todo o fluxo de atendimento, paciente, servidor, com essa ampliação. Até o momento, segundo a Elaine, não há previsão para a construção de uma nova UPA em Três Lagoas, apesar de ser uma demanda popular. Outros três novos prédios devem ser construídos ao longo do ano, sendo eles. Uma nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-AD, que é voltado para atendimento médico profissional a pacientes que estão enfrentando problemas de saúde mental causados pela dependência química devido ao uso de álcool e drogas. Também será construída uma unidade do CAPS-I, que tem como foco atendimento psicológico a crianças e adolescentes em situação de sofrimento psíquico, causado por fatores como transtornos mentais. O novo prédio para o BS Miguel Nunes, do bairro Vila Nova, também será inaugurado ainda neste ano, de acordo com previsão da Secretaria. O novo prédio da UBS Miguel Nunes será um porte para atendimentos ainda maior do que já é realizado atualmente. A previsão é de que a unidade atenda 24 horas, de dia como um posto de saúde, e à noite como serviços de urgência e emergência. A secretária Elaine Fúrio assegura que este modelo de UBS faz parte de um planejamento a ser implantado pelo Ministério da Saúde, mas que, além disso, a Prefeitura planeja uma outra solução de curto prazo para atender a demanda de pacientes da Rede Municipal de Saúde. O que o Ministério da Saúde tem planejado para essa área de urgência e emergência? Unidade de saúde porte 4. O que é isso? Unidade de saúde com estrutura para um atendimento 24 horas. Então, assim, para planejamento, tá, seriam essas unidades porte 4. É o que o nosso Ministério da Saúde, né, tem hoje planejado para isso. Fora isso, eu e o prefeito, nós estamos em conversa para uma outra situação, né, que eu ainda não posso falar sobre isso agora, nesse momento, né, mas que a gente já iniciou o ano passado, né, com algumas tratativas, para que a gente consiga resolver também, abrir uma nova porta, é assim, mais assim, é, a curto prazo, vamos, né, vamos dizer assim, porque sempre nós trabalhamos com planejamentos a curto, médio e longo prazo, né, então, assim, a curto prazo, nós estamos aí pensando em uma nova possibilidade, que eu ainda estou na tratativa com o prefeito Ângelo Guerreiro, para que a gente consiga, então, melhorar essa questão da acessibilidade, da porta da urgência e emergência aqui de Três Lagoas. 7h55 agora, 7h55 minutos, nesta quarta-feira, a CTG Brasil, ela se reuniu com representantes da sociedade civil organizada aqui em Três Lagoas, para apresentar o plano de emergência da usina hidrelétrica de Jupiá. A reunião foi realizada no Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria, e contou com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade. Durante a reunião, representantes da CTG Brasil mostraram dados e apresentaram informações relevantes sobre o funcionamento da usina de Jupiá, que possui 14 unidades geradoras, totalizando 1.551 megawatts de potência instalada. A barragem tem 5.495 metros de comprimento, 42 metros de altura e o reservatório de 330 quilômetros quadrados. A usina já opera há mais de 40 anos na geração de energia. Hoje a gente veio abordar os temas técnico-operacionais da usina, né? Como que a CTG Brasil opera suas usinas hidrelétricas, quais são os órgãos envolvidos nisso, como que funciona todo esse sistema até chegar a energia na casa das pessoas, né? Durante a reunião, foi apresentado também o Plano de Ação de Emergência da Usina de Jupiá, documento que estabelece as ações a serem executadas pela empresa em situação que possa comprometer a segurança da barragem. O objetivo do plano é preservar a segurança da barragem e proteger as comunidades localizadas ajusante. No ano passado, inclusive, a CTG Brasil realizou os testes sonoros nas torres de sirene instaladas nas áreas logo abaixo da barragem da usina. A analista de comunicação na CTG Brasil, Natália Caldeira Flor, falou da importância desse plano. E também falar sobre o Plano de Ação de Emergência de Barragem, que a gente já tem feito durante até algum tempo, já fizemos, né? Um trabalho feito aí desde 2017, que a gente vem fazendo várias ações, inclusive testamos as sirenes recentemente, mas é mais para abordar esse tema novamente, explicar o que que é o Plano de Ação de Emergência, o PAI, tão falado, e trazer essa cultura prevencionista para toda a comunidade, né? A gente quer treinar mesmo as pessoas para saberem o que fazer no caso de uma eventual emergência. A gente não quer que aconteça, mas é mais para ter essa cultura prevencionista. Segundo a CTG, a usina de Jupiá é considerada uma barragem de baixo risco e que atende aos requisitos previstos na lei de segurança de barragens, o que consiste numa probabilidade remota de haver problema com a barragem. Isso, todas as nossas usinas, elas são seguras, tá? E listadas como de baixo risco pela ANEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 7h58 agora. Quero agradecer aqui a audiência, muitas pessoas interagindo com a gente, comentando os assuntos que nós abordamos durante o jornal. Quero agradecer ao Vanderlei Duarte pela audiência. Obrigada, viu Vanderlei? Ele parabenizando inclusive Nova Estrela, né? Pela campanha, enfim. E ele diz ainda, Ana, realmente está muito difícil contratar. Inauguramos recentemente a gelateria Borelli. É mão de obra muito difícil. Realmente o pessoal tem reclamado bastante da falta de pessoas para trabalhar aqui em Três Lagoas, né? A Dina Ribeiro também, ela diz verdade, a loja do Nova Estrela em Andradina é excelente, sou de Três Lagoas e vou nos supermercados lá os domingos. O Edilson Rodrigues, ele diz, olá, bom dia. Todos nós temos o Parque das Nações Unidas em Campo Grande e é cercado, tem capivara, jacaré, tatu, cotia e não se tem registro de acidentes com animais, tudo é questão de respeito, né? Enfim, ele é opinando aqui sobre essa questão da Lagoa Maior que nós falamos bastante no início do jornal. Antônio Luiz, tem mais um recadinho do novo PAC pra gente? Isso mesmo, Ana, esse novo PAC do governo federal é um programa de investimentos do país, o maior deles e está chegando aqui no Mato Grosso do Sul, melhorando a vida do vizinho, do filho, da economia aqui da nossa cidade, o novo PAC garante emprego, garante inclusão, desenvolvimento pro nosso estado, tem a construção do contorno de Três Lagoas, o aumento da capacidade de segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho e com isso é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas. Tem também a ampliação do aeroporto de Dourados, cuidado com a saúde, com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e Dourados, internet pra mais de mil e trezentas escolas, milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Olha, tem muita coisa do novo PAC no nosso estado. Você quer saber mais? É só acessar o site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ana? Oito horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada, a gente volta amanhã a partir das seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia pra você e até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida pra você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias.